Vamos pegar sapo, vamos pegar o sapo, atenção ela aí lá, ó, 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 ó o bichinho aí, ó, você chega aqui, ó aí, vamos pegar ele, entrou, opa, opa, ó escapulinho, opa escapulinho, não, não, vou pegar, vou pegar, aí, ele é novo, ele é muito esperto, aí, pegamos ele, ó, agora vamos levar pra um lugar, aonde, vamos levar ele ali,